Morar numa casa é um sonho que nos acompanha desde a infância. Quem nunca desejou ter um quintal todo seu para soltar a imaginação e aproveitar momentos de muita alegria? Pois é, agora você vai poder transformar esse sonho em realidade. Bem-vindo ao residencial Tangarás Recreio. Aqui você vai descobrir como é bom morar rodeado de belezas naturais, praias paradisíacas, além das conveniências que irão facilitar o seu dia a dia e valorizar seu patrimônio. Aqui você vai poder morar numa casa desenhada com um toque muito especial, o seu. E construir seu sonho com uma infraestrutura que valoriza cada detalhe. E ver sua rotina se expandir muito além do jardim, aproveitando as áreas comuns pra garantir mais lazer pra toda a família. Você vai viver a plenitude de estar morando num novo conceito em condomínio, desenvolvido com exclusividade pela mega incorporadora. Venha descobrir um novo jeito de ser feliz, onde o melhor da vida é chegar em casa. Residencial Tangarás Recreio.